A inteligência artificial veio para revolucionar completamente a forma como agimos e nos relacionamos com a tecnologia. Veja só o meu caso. Minha voz foi baseada em amostras da do Rodolfo, feita através de ferramentas super inteligentes. Até os meus movimentos foram animados. Tudo isso é resultado de um processo incrível que transforma áudio em animação para o meu corpo digital. Ah, e o texto que estou falando também foi melhorado com a ajuda de outra ferramenta de inteligência artificial. Só as expressões do meu rosto, captadas em tempo real por um software especial, e a parte técnica que une tudo isso, é que são reais. E sabe o que é mais legal? I can speak multiple languages using the same voice cloned by artificial intelligence. E o futuro? Quais são os próximos passos a serem dados nessa trajetória repleta de possibilidades?